salve salve famílias, acredita, fio, chama, manda, salve 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 galera, começando mais um vídeo aí mano e galera, é isso aí, deixa seu like, inscreve no canal se você não é inscrito e como você sabe aí no título do vídeo né, viajo pra Suíça, tá ligado competição na Suíça, primeira competição internacional então é isso, mano, muito feliz, só tem que agradecer a todos os padroncionadores a todo mundo que me ajudou, a minha cidade pesqueira, Pernambuco, Brasil e ao meu estado, Pernambuco, e ao meu país, Brasil Ladies in Germany, se acredita, e é isso galera Chama, filho, Lazy Genomist é isso galera, é porque tá escuro velho, já tá anoitecendo, parece que a gente tá de noite mas não tá doido não, e aí, pavo furlo lá Chegamos em São Paulo, e é isso, tamo indo pro hotel e amanhã tamo partindo pra Dubai, mentira Suíça hahaha, Ladies in Germany, dang Chega, hum, aquele jeito, quer dizer se desce, tá aqui, abre aí, pavô parece assim, ah, nova tecnologia, uau vamos ver esse quarto, vamos ver o meu quarto, o meu quarto, o meu lugar vamos, esperando eu cheguei ontem, né, sábado, não devolve ficar muita coisa e tal mas é isso, cheguei ontem, saí de 7 horas da manhã de casa, fui pra Recife, 3 horas de carro depois mais 3 horas de lá pra cá, então cheguei aqui de noite, é, enfim chegamos a dar umas coisas, daqui a pouco tamo pegando o material, os uniformes vão chegar daqui a pouco é, vou pegar, vou ver aí, mostrar pra vocês tudo e, de noite, tô viajando pra Suíça, Ladies in Germany, naquela sarrada internacional, essa sarrada internacional é com o fio é com o sarrada, uuuuh, chama a Ladies in Germany famis, mano, tamo esperando a galera aí, pra dar um salve aí pro vídeo aí, pro YouTube sacra dita, pro canal, viu, fi é isso aí, galera, tamo esperando aqui, já são, o que, o dia, né uma hora, uma hora uma hora, seis horas a gente tá viajando pra Suíça, e é nóis, fi os estates, europes, né, várias europes, as europes, não tá acredito pois é, fio, então a gente vai almoçar e se agitar pra pegar os uniformes e partiu mano, a moleque vem, deve ter uns 5 anos, ele, o moleque tá falando de pegar lá mas é isso, mano, vamos cuidar aí, que que é nóis, fi tá avisando no hotel, deixa eu te dar mais aqueles salons e a galera chegou aqui agora, velho, as roupas, tá ligado e eu vou ver agora ah, mano, chegou aqui, tá ligado a mala, como eu já tenho a mala eu vou só pôr a roupa aqui, pro aeroporto ir mano, a roupa mano, muito da hora, velho, a gente pegou lá, as coisas agora e, tamo daquele jeito, como é que a gente tá pesado aí, fio, chama, olha aí, tchau é isso aí, galera, saindo aqui do hotel, já botou as malas lá dentro e, é nóis, fio, chama e aí, os caras, ixi, gostei dessa daqui, ó caraca, velho pode ir uma tomada, aí, velho tem tomada aí? tem pô, mano, ó do meu lado, sim ah, é, aqui também tem é? mano, mano, eu posso, eu posso parar na sua mão, velho, sério é, família, mano, tamo lá aqui, trocando dinheiro aqui, tá ligado com o carro, fio, trocando em peso suíço é peso suíço, é? é franco suíço franco suíço, tá ligado e, pra ver conta que dá pra comprar alguma coisa lá, afroxamos é, mano, vamos trocar lá, tá ligado os reais em peso franco, não franco o quê? franco suíço mas aí deu que, acabou os franco suíços lá na banca aí, é, foi triste mas é isso aí é bom a gente entrar já então, galera, a gente trocou lá, mano, franco suíço mano, deu mil e pouco, velho mil e pouco os reais de, tipo, juntou nós todos aqui e juntou lá deu só, tipo, 300 francos, né? 300, mano, a gente dá um monte de nota ele só dá, tipo, três notas tipo, mano, é muito engraçado, sério muito louco mas é isso, trocão ainda bem e é nóis, é nóis, faixão suíço daqui a pouco vamos entrar aqui e aí, Phil, chama tá, velho, tá mogi aí no avião aqui, velho é internacional agora, mas é diferente agora tudo igual pô, mano, ele fala assim, ó, mano, esse aqui já viajou, ó vai falando aí o que? ó, Chile, Argentina mano, Chile, é, ó Chile, Argentina, Núria, Ucrânia, Áustria, mano ah, mano, o cara já devia voto no mundo, tá ligado? o cara tá saindo é a primeira vez, hein? mas é a primeira vez no atletismo, entendeu? então é diferente tá ligado? é daquela jeito como é que mostrou diferente se fosse... tá um grandinho ah, Phil, cuidado, como vem aqui, né, sai? ó, você vê, tá bom? possível dar as dúvidas, ó, você vê? ó, você vê, tá bom? faltou dois minutos, né, quem falou? dois minutinhos e, ó, só vai e aí, galera, mano tamo aqui, velho já vai, quantas horas? umas 10 horas do mundo, né? só fui 11 é, umas 10 e meia umas 10 e meia de voo já, velho e, tipo, é porque eu durmo muito, entendeu? então, passa rápido que eu nem vejo mas, ixi, já... aqui agora são... na Suíça são... 9h37, né? 9h37 9h37, no Brasil é 4h e pouca quase 5h da manhã e, tipo, velho a gente tá tomando café agora, velho passou aqui agora o café e, e aí? chegamos vamos embora agora e em isso, filho tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 a primeira vez entrar no banheiro gringo a primeira vez entrou no banheiro gringo leee vamos lá toma 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 acho que conectou agora não é, pai toma oxi 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 Chegamos finalmente, muito sono, com muita fome, mas chegamos, graças a Deus. Mano, dá pra pegar a visão de como que é aqui. Nós próprios. Será sério? Quem diria, filho? A gente pegou a malatica agora. E... A gente tá pegando a malatica lá atrás, e a gente vai pro hotel até ficar aqui atrás de mim. E aí, esse, filho? Olha, olha o Thomas, olha o Thomas do balado, olha lá. E aí, Gustavo? E aí, vamos. Ué, a pessoa abre, entra com a porta e sai de outra. Ok, estoura, estoura. Mano, estamos chegando, chegando aqui, mano. Esse hotel é muito grande, velho. A gente tá chegando aqui, tipo, no fim, tem umas morações e tal, assim. A gente tá indo aqui, filho. Mano, ele falou, sabe quanto que, se eu perder essa chave aqui é? É 500. Não sei o que ele dá aqui do... Da Suíça. Só que aí no Brasil dá 2 mil reais. Se eu perder a chave, eu tenho que pagar 2 mil reais. Sacrodita. É pra juros, então... Vamos ter cuidado. E aí, galera, chegamos aqui no Quachá, velho. Só eu. Como é, sabe? Sério? Duas camas, tal. Bem pequeno. Bem cansado. E aqui... Tem várias. Coisas, velho. Sai louco. Mas é isso. Chegamos aqui, já vamos comer alguma coisa aqui, porque, velho. Tá fome, sono. E é nóis. Sentindo a messa. É isso. E agora para a pista, tá ligado? Vamos conhecer a pista. Pois é. A pista na Suíça. Então vamos conhecer a pista na Suíça. Pode entrar, cara? Chegamos na pista aqui, velho. Onde vale o que aconteceu a competição. Mano, é muito, muito da hora, velho. A Beto, aqui, vocês, tá vendo? Velho, muito da hora. Tem. Muito massa, velho. Mano, tem um galera do Shazan e do Alilu lá atrás. Aqui, assim. Tipo... Acho que o assado de atura vai acontecer aqui, mais ou menos. Então, é isso, velho. Muito da hora aqui chegamos e só esperar agora, velho. Um pouco, por conta que, tipo... Como é cinco horas, é detalhe. Então a pessoa fica meio bugada, galera, aqui. Então, não pode dormir. Então, fica só de boa. E aí? E aí, galera. Mente treino, hein, pessoal? Ah, treinar, né, fi? Pois é. Tchau. Tchau. Moxie E aí galera, ganhamos uma mochila aqui agora, mochila não né, é uma bolsinha tá ali ó, só com algumas coisas tá ali ó, e tipo, algumas coisas, tipo óculos, essas coisas tá ali, e é isso, a gente vai já ter uma aqui, já vem dar uma gala aqui, e vamos pra, e aí rapaziada, e vamos pra hotel, eu acho que daqui a pouco nós vamos reconhecer aqui, yeah. Moxie 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 E aí, galera, chega a maquijar, véi, ó as vadas dos caras, chega a maquijar, véi, no hotel, vou fazer pressão, os caras tão ali, ó, olha a roupa, vou fazer a roupa ali, eu tô aqui, véi, cheguei, vou ver aqui o que eu tenho aí, as minhas coisas, né, que eu ganhei, porque lá só peguei mesmo a roupa de vinho, tá ligado, o kit lá, o agasalho e tal, pra viajar, então vou olhar, dar uma olhada aqui, então confere comigo aí, é nóis. Nossa, estamos indo lá. Tem que tomar café, gente, ó, importante, ó, melhor opção do dia, café da manhã, entendeu? Pô, eu perdi o café da manhã aí, tá ligado? Perdi o café da manhã, 9 e meia, perdi o café da manhã, 9 e meia, porque eu acordei 9 e meia, acordei 8 e meia, mas aí eu quis dormir um pouquinho, terminei 8 e meia, enfim, perdi o café da manhã, e agora eu só vou almoçar agora, e é nóis. Rapaz, chegamos aqui pra almoçar, vamos, tem jeito aí, eu saio aí, vamos dar aquele jeito, eita, bicho, esse bicho tá aqui na minha frente, mano, eu saio, mano, você é louco, velho, sai da minha frente, ó, viado. Mas é isso, vamos lá, vamos sair daquela floresta de filme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.